Muito boa tarde, estamos começando o Radar desta quarta-feira, última semana de maio, mês no qual o programa completou seus 22 anos no ar, mostrando sempre a produção cultural do Estado, principalmente a música produzida aqui. Mas também te informando e dando espaço para a diversidade de ideias e pensamentos que nos cercam, que estão around pelo mundo. No programa de hoje tem algumas dicas do que está acontecendo pelo Estado para poder sair e curtir, fazer algumas paradas bacanas por aí. E fazendo um som ao vivo conosco, a gente recebe a banda Stereo Sound, então bora de som com eles. Todo mal sumiu, a noite clareou e a cura do câncer já se encontrou. O presidente caiu, a polícia prende e agora vai ter mais emprego pra gente. Todo mundo lê, todo mundo gosta e o nosso dinheiro ninguém põe em aposta. Não vejo mal, não vejo doente e não vou ter nenhum incompetente. É muito fácil, é natural, não há diferença social. Na terra vazio, não há mais guerra, a semente já não precisa na terra. Mas quem roubou não é excesso, estamos no caminho do progresso. Vou perguntar, quero saber por que, por que será? Que tudo isso é verdade, ou são palavras chocadas? No ar, no ar, no ar. Mas algo vem da minha cabeça e sempre diz que não, não. Ei, 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 ei. Eu disse não, 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 não. Não acredite no que vem por aí. É tudo mentira. Eu disse não, 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 não. É tudo mentira. Mentira. Eu disse não, 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 não. Mentira. Ninguém é fútil, ninguém copia, tudo é novidade que se cria. Não há dilúvio, é cá de noé, agora salve-se quem puder. É muito fácil, é natural, mais açúcar, menos sal. Não perguntar, quero saber por que, por que será? Que tudo isso é verdade, ou são palavras chocadas? No ar, no ar, no ar. Mas salto bem de dentro do peito e sempre diz que não, não. Ei, 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 ei. Eu disse não, 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 não. Não acredite no que vem por aí. É tudo mentira. Eu disse não, 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 não. É tudo mentira, mentira. Eu disse não, 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 não. Mentira. Eu disse não, 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 não. Eu disse não, 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 não. Não acredite em um grupo que vem por aí. É tudo mentira. Eu disse ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra-pa-ra-ra-ra-ra, mentira. É tudo mentira. Eu disse não, 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 não. Mentira. Mentira O Smalha, os incansáveis especial Mulheres do Rock Acontece amanhã no Divina Comédia a partir das 10 da noite Agora a gente confere um som do repertório autoral da Smalha com a música Monogamia Roda aí Nós vamos tocar uma música nova agora chama Ampliando a Visão Você vai acabar descontrolado Com tanta informação Procure seu refúgio, uma viagem Procure a salvação Pode falar o que for da sua vida Mesmo sem razão Só não esconda o medo de viver Sem nenhuma emoção Deixa esse medo pra lá É preciso viver Tentar voar Deixa a loucura chegar E novos ares pra você Ampliando a visão Deu o escuro pro mal Você vai acabar levando sempre uma vida normal Ampliando a visão Deu o escuro pro mal E deixe a loucura aparecer no final São outros quinhentos pensar Com a cabeça aberta Bem de frente pro mar Ninguém te aperta Vai buscar sentir na pele Vai buscar sentir na pele O toque novo, uma onda renovar E a leveza na mente Que você sempre quis buscar Deixa esse medo pra lá É preciso viver Tentar voar Deixa a loucura chegar E novos ares pra poder respirar E novos ares pra poder respirar Ampliando a visão Deu o escuro pro mal Você vai acabar levando sempre uma vida normal Ampliando a visão Deu o escuro pro mal E deixe a loucura aparecer no final Deixe a loucura aparecer no final Deixe a loucura aparecer no final Ampliando a visão, meu escudo pro mal Você vai acabar levando sempre uma vida normal Ampliando a visão, meu escudo pro mal Você vai acabar levando sempre uma vida normal Ampliando a visão, meu escudo pro mal Você vai acabar levando sempre uma vida normal Ampliando a visão, meu escudo pro mal E deixe a loucura aparecer no final